Estou muito feliz, trabalho na Plano e Plano por orgulho. Eu gosto do que eu faço aqui porque é uma construtora que eu vinculei o meu nome a ela. Olá, tudo bem? Eu sou o Blade e vim falar pra você que já está nesse canal há bastante tempo, pra você que está há pouco tempo nesse canal, pra você que veio de indicação, pra você que veio de, enfim, espontâneo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, depois eu quero agradecer a minha família, minha esposa, minha mãe e tudo, meus filhos. E eu quero agradecer a você, que hoje o meu canal está com 400 vídeos, contando com esse. Esse é o vídeo 400. É um vídeo, pra mim, que é marcante. Por quê? Porque é um vídeo que conta a trajetória do meu trabalho. Esse canal foi feito inicialmente só pra poder passar pros parceiros, pros corretores, pras imobiliárias. As facilidades que tem de vender os nossos projetos aqui na Plano e Plano. E com o tempo, eu fui... me fez evoluir demais como pessoa. Hoje eu chego nos plantões, as pessoas já me conhecem pelo canal, muita gente dá elogia, algumas pessoas dão algumas sugestões. E eu fico muito feliz, porque isso está me levando pra altos locais, né? Está me deixando com mais... as pessoas estão me conhecendo. E esse é o objetivo. Além de eu me conhecer mais, me desenvolver mais, me desenvolver... Além de eu me conhecer mais e me desenvolver mais, isso me faz conhecer mais pessoas. Conhecer novos desafios, enfim. Então esse vídeo aqui foi de agradecimento. Tem algumas pessoas que eu gostaria de agradecer agora. Algumas pessoas não vão lembrar o nome. Algumas pessoas... não é que a pessoa não seja importante, tá? É que eu não vou lembrar o nome mesmo. Mas, ó... vamos ver quem está na cabeça. Gente, meus vídeos, vocês sabem que não tem roteiro. Eu falo de coração, falo do que eu lembro. Falo da experiência, tá? Primeiramente, eu não posso esquecer do Trevisan, que me trouxe aqui pra Plano e Plano. Me fez conhecer esse mundo aí, como gerente já de parceria. A Dani também. O Gladson da época, que também me deu muito incentivo. Pessoal, gestores. Todos os gestores. Gestores de parceria, que hoje eu tenho um contato muito bacana e gosto demais. Os outros gestores, tanto gestores das houses, né? De todas as houses, mas também os gestores de loja. Que nos ajuda demais, 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 demais nas negociações, na tirar dúvida, facilitar o nosso trabalho. Além de todos os setores da construtora, tá? Desde a pessoa que tem o cargo que, às vezes, ninguém consegue ver, ninguém consegue enxergar, até a pessoa que tem mais relevância, que mais aparece, tá? A minha eterna gratidão. Eu estou me desenvolvendo demais hoje como pessoa. Estou me desenvolvendo demais hoje como profissional, graças às pessoas que eu estou me conectando e graças às pessoas que eu conheci nessa trajetória. Eu quero agradecer aqui nessa nova época, nessa nova fase, né? Ao Samir, ao Everton, ao Vulcan, diretor Vulcan. A gente tem um contato muito bom, uma troca muito boa. Ao Lozano, Oswaldo Casoto. Gente, é muita gente, muita gente. Mas eu quero agradecer demais a vocês que, de um jeito ou de outro, me ajudam a evoluir como pessoa e como profissional, tá? Todos os setores da Plana não podem deixar em vão, tá? Pedreiro, o cara engenheiro, o pessoal que libera nossos acessos. Muita coisa, tem muita gente envolvida, muita gente envolvida para que toda essa engrenagem aconteça. Eu até coloquei no meu Instagram. Vou deixar o contato aí, ó, gente. Meu Instagram é blade.br. Já vai lá, já segue quem não está acompanhando ainda. Eu coloquei um post lá que a construtora, ela entrou... Ela foi top imobiliário, tudo. Falando sobre isso. A nossa engrenagem, ela é gigante, mas ela funciona de uma forma legal. Todos os parceiros, todos. Imobiliária, corretor, imobiliária que está começando, imobiliária que já vende, imobiliária que não vende. Até você que não vendeu. Obrigado, porque às vezes você me faz algumas dúvidas, me pergunta algumas coisas, e com essas dúvidas eu consigo evoluir também e crescer bastante, tá, gente? Humildemente, eu quero agradecer muito a vocês. Contem sempre comigo, você cliente, você que comprou com o Blade, você que não comprou, mas tirou a dúvida, se o vídeo foi interessante, se o vídeo ajudou, bacana, gente. Muito obrigado. Esse é um vídeo de 400, e mais uma vez eu quero agradecer por tudo. Espero, vou fazer de tudo, para que cada vez eu consiga trazer um material de qualidade, trazer um material melhor, me aperfeiçoar, para conseguir trazer bons resultados, tanto para mim, quanto para vocês. Hoje eu estou com esse fonezinho aqui, estou olhando aqui no espelho para ver se está verde, para que a informação chegue bacana, de uma qualidade melhor. Tá bom, gente? Contem sempre comigo e saiba, você vai ter sempre o Blade, com esse sorriso no rosto, com essa alegria, e com essa felicidade. E sempre procurando evoluir cada vez mais. Sempre procurando evoluir cada vez mais. Tá bom, gente? Conte comigo, eu sou o Blade, eu sempre vou falar isso. Trago os melhores imóveis para os melhores clientes. Lembrando, eu sou corretor. Trago conteúdo de corretor para corretor. De corretor para cliente. De corretor para imobiliária. De corretor para parceiro. E de corretor para crianças também. Tem um vídeo que eu postei há um tempo atrás, de um menininho, pequenininho, falou que era meu fã, eu fiquei até sem graça, eu como fã, mas eu fiquei muito feliz em poder somar na vida de alguém, de mais alguém que está em desenvolvimento, está crescendo aí. Se eu puder trazer, eu vou trazer sempre coisas boas, bons exemplos, e sempre coisas positivas. Se você me ver de cabisbaixo, não sou eu. Eu sempre vou estar aqui, feliz da vida, e entusiasmado. Tá bom, gente? Sou muito feliz, trabalho na Plano e Plano, por orgulho. Eu gosto do que eu faço aqui, porque é uma construtora, que eu vinculei o meu nome a ela. Por que eu vinculei? Porque eu tenho certeza da entrega, tenho certeza da qualidade, da transparência, e da honestidade. É por isso que eu estou aqui. É por isso que entre, não falando de outras, tá, gente? É por isso que entre todas as construtoras do mercado, a que eu mais me identifiquei, é a Plano e Plano. E eu estou nela, até hoje, graças a Deus, e pretendo fazer muita história positiva nela ainda. Tem muita coisa boa para acontecer. Vamos juntos, gente? Deixa aqui seu comentário, fala de onde você veio, quando você me conheceu, se foi indicação ou não, se você veio do Instagram, se você veio do TikTok. Tamo junto, gente. Obrigado, e até mais. Esse é o vídeo 400. Vamos ver se eu chego nos 800 ainda esse ano. Mas, vídeos com quantidade e qualidade. Tá bom? Tamo junto. Eu sou o Blend. Até mais. Sempre trazendo os melhores imóveis, para os melhores clientes, e com os melhores parceiros. Tamo junto. Paso junto. Legenda Adriana Zanotto